E esse floral é um floral maravilhoso para todas as pessoas que sentem muito nojo. Sabe aquelas pessoas que têm nojo de tudo? Elas têm tanto nojo quanto aversão a muitas coisas. Por exemplo, a sujeira, né? Ah, a chave caiu no chão, aí a pessoa vai lá e passa álcool e limpa a chave. Ela tem que lavar a mão toda hora, aquela pessoa que lava várias e várias vezes a mão. Ou pessoas que tomam muitos banhos por dia, aquelas pessoas que têm mania de limpeza, que têm que ficar limpando a casa no tempo inteiro. É claro, gente, não quer dizer que a gente tem que limpar as coisas, mas tem um limite entre aquilo que é o limpo, o higienizado, e aquilo que é a obsessão. Aquilo que já está limpo, a pessoa quer limpar ainda mais, quer passar mais álcool, quer passar mais produto de limpeza, quer se limpar também. Porque a questão do crab e apple são pessoas que, no fundo, elas sentem a sujidade, a impureza dentro delas mesmas. E aí elas refletem isso no externo e elas querem limpar tudo, ou elas têm aversão, porque, na verdade, elas têm aversão, de alguma forma, elas têm aversão a elas mesmas. Elas têm aversão a um lado delas, esse lado que está impuro, que elas têm essa sensação de que está sujo, de alguma forma. Essa sujeira não é física, porque por mais que a pessoa lave 50 vezes a mão, ela tome 5 banhos por dia, ela ainda não vai se sentir limpa, porque essa sujidade, essa impureza, essa sensação, ela é espiritual, ela está nesse contexto sutil, não está num contexto físico. E esse floral ajuda, ele traz essa sensação de limpeza interior, de purificação interior, para que a pessoa se sinta confortável com a sujidade natural do mundo. Que ela consiga, por exemplo, ir numa praça pública, sentar tranquilamente no banco da praça, cair uma coisa do chão, mas ela pega e está tudo bem, né? Coisas normais, porque o mundo tem a sua sujidade, que não é sujeira num sentido pejorativo, né? Tem a poeira, tem os micro-organismos, tem tudo, só que a gente tem o nosso sistema imunológico, que está aqui exatamente para isso. A questão aqui do Crab Apple é que ela tem nojo, ela tem aversão disso, então esse floral ajuda limpando tudo isso. Então é maravilhoso. Quem passa, quem se identificou com alguma situação que eu falei, sabe o quão desafiador é toda essa questão, né? De você ter dificuldade, é muito ruim para você usar um banheiro público, mesmo que ele esteja limpo. É muito difícil, né? Sentar em locais públicos, andar em transporte público, porque a pessoa fica lá pensando, meu Deus, eu estou suja, estou sendo contaminada, infectada. São pensamentos que passam, né? Na cabeça de pessoas, Crab Apple em desequilíbrio. E esse floral trabalha muito isso, né? Ajuda nessa sensação de limpeza interior e de aceitar que as coisas não são totalmente limpas e está tudo certo, né? A gente está aqui dessa forma, com o sistema imunológico e está tudo certo. Então, eu quero falar para vocês uma frase que o Dr. Ba falou relacionado com esse floral, muito, muito interessante. Ele falou assim, né? A fala do Dr. Ba, que é quem desenvolveu os florais de Ba, os métodos de produção de florais, que eu vou falar aqui uma frase dele, com relação ao Crab Apple. Ele falou assim, é o remédio que nos ajuda a nos libertar de qualquer coisa que nos desagrade em nossa mente ou em nosso corpo. Para que a gente tenha essa sensação de pureza interior, né? De aceitação daquilo que está dentro da gente e que está fora da gente também. Então, é um floral maravilhoso para todas as questões. É um floral que pode ajudar também na questão da autoestima, na questão da aceitação do próprio corpo, do formato do corpo e tudo mais. São várias coisas, né? Vários contextos, que a gente pode olhar para o floral, né? Como eu falei para vocês, é importante a gente se aprofundar. Quanto mais a gente se aprofundar no entendimento dos florais, mais fácil vai ficar a gente compreender quando eles forem usados, a gente poder usar eles da melhor forma, né? Compreender o processo terapêutico com florais. Então, aqui a gente está vendo de modo geral sobre cada floral, mas a gente pode ampliar e aprofundar muito mais com relação a cada um deles. com a gente pode usar a cada um deles. E aí com a gente pode usar a cada um deles.